Olá amigos, domingão dia 28 de fevereiro, vamos ao nosso radar da semana para os pregões do dia 1º ao dia 5 de março, dar uma leitura geral principalmente do nosso Ibovespa. Vou falar mais detalhes do Ibovespa em uma outra análise, que é o que esperar para a nossa bolsa em março, no decorrer do mês de março. Essa é mais para essa próxima semana e vou falar nessa análise aqui de vários ativos. Eu vou falar do dólar, da PTR4, da Vale 3, da Elete 3, BRKM5, BPAM4, GGBR4, ZIN5, Prio 3, BID11, KLBN11, Embry3, TOTS3 e LWCA3. Eu sou o Douto Vieira, analista de investimentos. Já te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, aqui abaixo do vídeo. Tem um botão inscreva-se, clica lá nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado. Explore ao máximo o conteúdo de aprendizado do canal e também explore ao máximo o conteúdo aqui de recomendações, carteiras de ações, várias carteiras de ações sendo disponibilizadas nesse final de semana. Carteira exponencial, carteira perspectiva, que é a carteira mensal já foi disponibilizada, está lá dentro do aplicativo. E também tem a carteira de fundos imobiliários que vai ser disponibilizada também daqui a pouco. Seguindo então para a nossa análise, primeiramente o gráfico semanal do IBOV, uma queda forte de 5,09%, apontando para baixo. Temos aqui um pivô de baixo, ainda dentro de um movimento de alta, de um longo movimento de alta, que cria uma expectativa de poder se sustentar aqui acima de níveis de suporte importante, ou seja, qual o suporte mais importante nesse momento na faixa dos 105.700. É fato que tem algumas projeções de queda desse pivô que foi montado aqui desse pivô de baixo, então temos uma tendência de baixa pelo gráfico semanal, apontando para os próximos suportes. Fazendo a projeção de queda, a gente tem, botando aqui a projeção de queda do Fibonacci, vai dar lá na faixa dos 108 mil, por volta de 108.875. A segunda projeção na casa dos 105.318, que aqui a gente já tem um suporte de 105.703. Então dos 108 mil, 109 mil pontos para baixo, 108.875 para baixo, vão ter níveis de suporte mais importantes que podem, não que vão, mas que podem frear a atual queda do Ibovespa. Por enquanto tem algum sinal de alta, algum sinal de entrada, olhando só para o Ibovespa, não tem essa sinalização nesse momento de entrada. Se eu jogarmos aqui no gráfico diário, só voltar aqui, é o que estava aqui na minha tela, voltar aqui, olhando para o gráfico diário do Ibovespa, dá para ver também uma tendência de baixa que aponta também para os próximos níveis de suporte para o Ibovespa. Então aqui no gráfico diário a gente pode falar de suporte aqui na casa dos 108.893, que é muito próximo dos 108.875, que é a projeção de queda, vista lá pelo gráfico semanal e depois tem 107.248, seguido de 106.042, suporte do gráfico diário mensal, com o topo lá formado em cima da zona de resistência, apontando para se ter algum movimento aqui de baixa. Seguindo agora para o dólar, lembrando, vou falar sobre mais detalhes, fechamento com mais detalhes, vou colocar ali as projeções certinhas, seja a retração do Fibonacci, projeção, tudo dentro da análise mais completa do Ibovespa, que vai estar aqui hoje ainda no meu canal no YouTube. Dólar terminou a semana em alta, boa alta de 4,03%, confirmando um pivô de alta, a tendência de alta aqui de curto a médio prazo, já tinha gerado um sinal na semana passada de fundo, de se ter um movimento para cima, mas tinha fechado com perda de força nesta sinalização. Mas enquanto o mercado não perdesse essa mínima, que foi falado inclusive no último radar da semana, enquanto o mercado não perdesse essa mínima, ainda ficaria, e está ali em cima da média, ainda ficaria a expectativa de subida. Inclusive no gráfico diário, ao fechar a semana passada, tinha um sinal bem negativo, só que terminou abrindo lá em cima e já anulou completamente esse sinal de baixa. Recua, gera sinal de fundo e dispara aqui para cima no gráfico diário, tendência de alta de curto a médio prazo. Essa região aqui de preço, essa faixa de preço que foi rompida desde o patamar dos 5,535 até um patamar de 5,520, primeira zona de suporte para o dólar. O próximo nível de suporte mais relevante para toda essa semana seria mais por volta lá dos 5,491. E para onde o dólar aponta? Essa tendência de alta aponta para os níveis de resistência que seja do gráfico semanal ou do gráfico mensal, mensal ali na faixa dos 5,746 a 5,809, essa faixa de pontos, lembrando que a gente está falando gráfico mensal, a gente está falando de uma faixa de preço maior. No gráfico semanal, o nível aqui seria um pouco mais para a região ali dos 5,692, vou passar por aqui assim, até um pouquinho abaixo, 5,692, e o outro nível vai ficar mais por volta dos 5,746, que é o que eu acabei de mencionar no gráfico mensal. Não vejo algo tão relevante assim para cima, já serve para sair rasgando isso aqui tudo. Minha expectativa é que esse movimento possa se aproximar justamente desse nível de resistência 746, de 692 a 746. Seria o caminho, na minha opinião, mais provável. Pode ter semana aqui de baixa, mas ainda ficaria com a expectativa de se ter algo aqui para cima. Chegando nessa faixa de pontos que eu acabei de mencionar, abre-se a chance para quem está posicionado no dólar, comprado, pensando em um prazo um pouquinho maior, de reduzir essa posição ou trabalhar com um stop mais curto, ou seja, na possibilidade de se ter alguma sinalização para baixo. E para quem está pensando em trabalhar na venda, aguardar alguma sinalização ali de baixo, por exemplo, o gráfico diário gerar um topo nessa faixa de preço, aumentará a probabilidade de se ter um movimento para baixo, um movimento contrário. Mas nesse momento, o que é que nós temos? Sinalização para cima no dólar. Não tem nada contrário a esse gráfico diário, não tem nenhum sinal de baixo para apoiar a operação na ponta vendedora. A não ser que seja mais para day trade, que a gente fala isso nas análises diárias, na análise de fechamento, falando do lado do mini dólar. Então, seguindo aqui para a ação agora, Peter R4, falando, lembrando, se esse radar da semana, se essa análise for útil para você, de alguma forma, seja em termos de aprendizado, ou mesmo em termos de leitura do mercado, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato. Compartilhe também com seus amigos, enfim, com seus familiares. Agradeço demais por prestigiar o meu trabalho. Temos aqui na Petro uma semana muito ruim, que abriu lá embaixo, ficou lá embaixo, tentou voltar para cima dos níveis de antiga resistência, suporte, que poderia funcionar como suporte, mas terminou fechando para baixo. E o pior é que ela fechou o mês abaixo da região lá do topo anterior, região desses fundos anteriores, enfim, perdeu uma zona de suporte em conjunto com a média. Então, a gente pode falar em três níveis de suporte que foram perdidos pela Petro nessa queda do mês passado. Isso reforça a chance, um cenário de perda de força na tendência de alta, não que mudou a tendência, a tendência da Petro só vai ser perdida se perder esse patamar aqui, mas cria-se um cenário de redução de expectativa de alta de prazo maior. O que é que precisa acontecer? Reverter isso aqui. Mesmo que perca a mínima desse mês e que geraram algum sinal de alta, manter gerando um fundo mais alto do que esse aqui. Anula completamente a tendência de alta, se voltar para baixo R$17,74. Dentro desse contexto aqui da Petro, olhando para o gráfico semanal, tem alguma já forma de buscar uma compra? Para mim, não. Em termos de fazer uma compra, por exemplo, swing trade de ficar 3 a 10 pregões, o ideal é que ela tivesse a sinalização de alta já para cima da região aqui em torno dos R$23,00. Ou seja, ela volta aqui para cima desse nível. Lá no gráfico diário já era um fundo ascendente acima desse patamar. Seria uma das formas para ser avaliada justamente como uma compra de swing trade nesse papel. Com esse cenário, o que dá para se fazer, e vai ser possível se fazer em alguns ativos, sendo um pouquinho mais arriscado, é a questão de fazer a operação contra a tendência. Tem a operação a favor da tendência, que aí a gente está falando no gráfico diário, por exemplo, via a Petro, uma das formas de fazer uma venda aqui, tentar pegar o movimento de queda, que já está acontecendo esse movimento de queda. Suponhamos que o ativo venha, suba aqui e faça um novo topo aqui para baixo da média, possibilidade de trabalhar na venda. Também é outra alternativa, venda a favor da tendência. Essa seria uma das principais formas. E para fazer compra, o ideal é que o ativo se aproxime de nível importante de suporte. E olhando aqui para o gráfico semanal, o nível mais importante de suporte que eu visualizo aqui nesse momento é essa região aqui, onde tem uma parada de subida que cai e também onde tem uma região de gap. Então, seria ali por volta dos R$20,60, até um patamar em torno dos R$20,10, R$20,07. Essa seria a principal região, que se o gráfico diário chegar um pouco mais esticado aqui para baixo, vou voltar para o gráfico diário, chegar um pouco mais, vai caindo forte, chegando um pouquinho mais esticado. Esticado é o preço afastado da média móvel exponencial de 13 períodos, daria para buscar uma operação de compra contra a tendência nessa região, nessa faixa de preço que acabei de citar. Então, ou seja, operar contra a tendência, o ideal é que case essa operação com nível importante de suporte, gere uma sinalização de alta, superar a máxima no que no anterior, porque aí você tem um ponto de stop bem estabelecido. Você pode também trabalhar de comprar diretamente no suporte e trabalhar com stop em cima da volatilidade do papel. Usando aí o true range para descobrir a volatilidade do papel e estabelecer stop abaixo, pega o seu valor, pega a sua entrada, diminui o ponto ali da volatilidade, é o ponto de stop da operação. Não importa se está esticado para baixo, o que está esticado para baixo pode esticar ainda mais. Por isso, é importante ter o stop. Indo aqui agora para a Vale 3, só pegar uma água aqui que a garganta incomodou. Na Vale 3 nós temos aí um dia, um dia, tivemos uma semana de 3,32% de queda de sinalização de topo descendente no gráfico semanal apontando para se ter o movimento aqui de correção em duas etapas, ou seja, o que subiu aqui vai fazendo a correção em duas etapas. Mas nesse momento, dentro do que é a característica da tendência de alta de topos e fundos ascendentes, como ela não manteve essa característica de ir lá romper essa máxima, quebrou essa característica gerando um topo mais baixo que o topo anterior, então a gente está dentro da tendência indefinida nesse momento de curto a médio prazo em cima da Vale 3 e com essa expectativa um pouco maior para baixo. Aumenta um pouco mais essa probabilidade, essa chance de ter o movimento de baixo, por exemplo, de buscar a média móvel exponencial de 13 períodos que nesse momento está em R$89, se houver uma oscilação do preço abaixo da mínima da última semana, R$93,31. O que isso representaria no gráfico diário? Representaria a mudança de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. A tendência de alta, logicamente, já perdeu ali força, porque gerou um topo no mesmo nível do topo anterior, o início de um topo duplo. A confirmação de um topo duplo só ocorre quando o fundo entre eles dois, o fundo entre esses dois topos é perdido. Ou seja, tem que oscilar abaixo dos R$93,31, que reforçaria lá no gráfico semanal a expectativa de caminhar para a média móvel exponencial de 13 períodos. E aqui no gráfico diário já viraria a tendência de alta para a tendência de baixa. Apontando que se essa confirmação acontecer, a projeção de queda desse topo duplo seria lá na casa de R$88,00, que é justamente a região que está ali um pouco abaixo da região da média móvel de exponencial de 13 períodos do gráfico semanal. Um destaque é uma região de fundo anterior, então teria uma zona de suporte um pouco mais relevante. Se isso acontecer, para buscar a compra contra a tendência na Vale, seria um pouco mais aqui nessa faixa de preço se for para buscar a compra pelo gráfico diário. E o que gera a possibilidade de compra na Vale se isso não acontecer? Ela parar por aqui e voltar para cá e romper esses dois topos. ou seja, superar os R$98,00 e R$95,00. Isso aumentaria a probabilidade dessa ação buscar realmente a zona de resistência aqui em cima, que é a sua máxima histórica lá na casa dos R$103,35,00. Na sequência, falaremos agora de Elete 3. Fechamento da semana na Elete 3 bom, bom comparado a que nós tivemos no mercado como todo. Ibov caiu, Ibov chegou a cair na semana na casa de 7,09% e tivemos a Elete 3 fechando com alta de 11,34%. O que é algo bom na Elete 3 é que ela estava com dificuldade de ficar acima dessa região, gerou um sinal para baixo de poder ter algo mais para baixo, parou em um nível de suporte que era um gap, gap principalmente fechamento lá no corpo do Kendall, lá em 27,39, bateu nessa região, que também isso aqui já passava a funcionar novamente como suporte e gerou uma pancada para cima, gerando uma nova tendência de alto pelo gráfico semanal. Então, bom fechamento, conseguiu inclusive fechar acima de outro nível de preço importante, está em cima dele, fechou uma vez acima, vamos ver se permanece acima. Isso vai ser importante, permanecer acima da região dos R$32,20,00, por volta de R$32,20,00, até um patamar da média maior exponencial de 3 períodos, que nesse momento está em R$31,15. Pelo gráfico diário, dá para ficar mais antenado na entrada, você tem uma forma de entrar, vou entrar logo no gráfico semanal ali, vou trabalhar com stop, por exemplo, jogar um stop abaixo da mínima desse Kendall, ou seja, depois de ter voltado para cima dessa região, se você entra comprando aqui, e uma próxima semana volta aqui, perde essa mínima aqui, já descaracteriza a expectativa de subida. Aquilo que eu costumo falar, inclusive, eu coloquei um story hoje, na verdade foi ontem, coloquei um story falando sobre a questão de você identificar o que está te levando a comprar um ativo, fazer uma entrada no ativo. E identificou isso, o próximo passo é você saber o que anula, o que está te levando a comprar. Se eu estou comprando aqui esse papel, porque a expectativa que ela gerou nessa semana é de poder ter algo mais para cima nas próximas semanas, não necessariamente na próxima semana, o que muda essa expectativa? Para mim seria voltar para baixo da mínima dessa penúltima semana, semana retrasada que seria R$28,81, ou seja, stop nos R$28,79, a entrada pelo gráfico semanal, tentando pegar o que? Um movimento para cima, para tentar buscar um movimento no mínimo para essa região de topo. Então a gente está falando em algo aqui, se o stop seria ali na faixa de 11%, até esse ponto aqui teria basicamente ali uns 16%. A gente está falando algo em torno ali de 1 para 1,5% em termos de relação risco-retorno, ainda satisfatório. E pelo gráfico diário, qual seria a forma de entrada em termos de swing trade? Ali seria para ficar de 3 a 10 semanas posicionado. Aqui no gráfico diário, de 3 a 10 pregões. Então aqui a gente já está falando de operação de swing trade, no gráfico semanal, mas na operação de position trade. Recuou aqui na região dos R$32,20 até os R$31, gerou sinalização de fundo, R$31,15, R$31, fica mais para se buscar a compra. Ou seja, o que gera a descaracterização da expectativa de subida para mim pelo gráfico diário é perder a região dos R$28,89. Perdeu R$28,89 aqui pelo gráfico diário, a mínima desse grande renda de alta, oscilou para baixo dos patamados, caracteriza completamente a tendência de alta nesse momento do gráfico diário e a possibilidade de abrir uma compra no ativo. Então vai ser importante para essa próxima semana, se acontecer algo assim, gerar sinalização de alta, não necessariamente 3 quendos, mas se tiver mais 1 quendos, 2 quendos, quanto mais for distante a entrada desse ponto aqui da máxima, melhor em termos de relação risco-retorno. Então ativo para ficar de olho no decorrer dessa próxima semana para uma possível compra de swing trade. Braskem, BRKM5, gráfico semanal, fechou também em alta, alta de praticamente 2%. Veio aqui para montar um topo, reverteu, superou a máxima ali do quendos anterior, da semana anterior e manteve-se acima dessa região aqui. Que é algo legal, porque vai para cima do topo anterior, o mercado tenta empurrar para baixo, os compradores reagem, jogam o preço lá para cima, é algo interessante. Então qual que seria a forma aqui de buscar uma entrada? Para mim, principalmente pelo gráfico diário. Olhando o gráfico diário, por exemplo, veio aqui no movimento de queda, gerou sinalização de subida ali em cima da média ou mesmo dessa região em torno ali dos R$30,65, possibilita a chance de abrir uma compra de swing trade em cima de Braskem. Quem está posicionado em Braskem, dá ou trabalhar com stop aqui, se for pelo gráfico semanal aqui embaixo, ou se quiser trabalhar com stop bem mais curto, seria em R$29,81. Pode pegar o gráfico diário também para fazer isso. R$29,81 seria voltar basicamente para baixo aqui da média. E se quiser trabalhar com stop um pouquinho mais abaixo, ou seja, abaixo de mais algum suporte, seria para baixo do suporte nos R$29,71. Então um pouquinho abaixo seria R$29,69 ponto de stop. Se quiser trabalhar com stop um pouco mais protegido em termos de suporte, essa média móvel, a mínima desse grande que ando de alta, essa região de topo anterior também, possibilitaria pontos de serem trabalhados com stop não ativo. Falando aqui agora de BPAN 4, o gráfico semanal também conseguiu fechar em alta, alta de 3,27%, está dentro de um movimento subido, de uma tendência de alta de médio prazo. O gráfico semanal entrar comprando aqui agora já tem um movimento subido, então a relação risco-retorno já não fica tão satisfatória, mas entrando e comprando aqui com menos capital, se houver um retorno do preço aqui, tem a possibilidade de botar mais capital no retorno do preço e uma nova sinalização de alta pelo gráfico semanal. Mas por enquanto não tem nenhum sinal de baixa ainda. O primeiro sinal de baixa para quem está comprado já em BPAN 4 tende a ocorrer aqui na faixa dos R$12,29. Seguindo aqui para o gráfico diário do papel, no gráfico diário do papel, dá para ver que o mensal também fechou muito bem o mês, uma pancada para cima alta de quase 48%, um pivosaço de alta aqui no papel, então um cenário positivo, ficar de olho em recuo do preço principalmente, em níveis de suporte que já comentei ali no semanal, de ter algum tipo de retorno, o retorno por exemplo a média, favorece mais a operação de compra. Aqui no gráfico diário a mesma coisa, fez algum retorno aqui, girou sinalização para cima, para cima dos R$13,00 preferencialmente, possibilita a compra de swing trade no decorrer dessa semana. Pelo diário já tem uma entrada aqui, apesar de ser uma tendência de alta, para mim ainda não tem uma compra de cara em cima do papel falando de operação de swing trade. GGBR4, voltar aqui, vamos falar de GGBR4, que terminou a semana também alta de 3,9%, faz aqui movimento para baixo, faz movimento fraco de subida, e aí vai lá para gerar topo, assim como aconteceu na Braskem, reverte para cima, e esse cenário aumenta a expectativa de poder ter algo para buscar essa região, não que ser uma certeza, mas aumenta essa expectativa. O que vai aumentando essa probabilidade é a gente ter movimento de subida, sinalizações de alta no gráfico diário, que é esse aqui que eu estou mostrando agora, ou seja, no decorrer da semana, gerou aqui mais um a dois quênios, fundo ascendente possibilita também abrir a operação de compra nesse ativo. O que começa a reduzir esse cenário, positivo atual da GGBR4, em termos de tendência de alta, é o preço voltar ali para baixo da média, e também que está nesse momento em 25,20, e também para baixo de uma região ali na casa dos 24,90, isso seria um sinal de enfraquecimento da tendência de alta, ou seja, o preço vem, fecha para baixo da média, e fecha para baixo dessa região de topo anterior, em torno dos 24,90 reais. Depois aqui dessa ação, vamos falar de Usiminas, também do mesmo setor, que terminou a semana também, com alta de 8,48%, também foi aqui para gerar um topo descendente, reverteu para cima, ganhou bastante força, e superou a máxima já do topo anterior, coisa que a GGBR4 ainda não conseguiu fazer. Aqui já fez isso. Dentro de um viés mais positivo, a tendência de alta de médio prazo, a tendência de alta de longo prazo, dá para ver o mensal aqui, que também gerou um sinal de topo, e no mensal reverteu esse sinal de topo, assim como aconteceu aqui agora no semanal, o papel fica interessante para ficar de olho em compra, seja aqui de prazo maior, ou buscar uma operação de compra de swing trade. No decorrer dessa próxima semana, assim como o GGBR4 fez um recuo um pouquinho maior, se afastou um pouquinho mais dessa zona de resistência aqui, dessa nível aqui que ela respeitou, em termos de máximo, R$17,31, torna-se interessante para a busca de compra de swing trade. Então, minha preferência seria o quê? Trabalhar ainda a favor da tendência dos ativos, até que elas sejam revertidas. Tivemos várias reversões nessas últimas duas semanas, principalmente, ou seja, de fazer a entrada ali, buscando a entrada ou de pivô de alta, ou de fundo ascendente, eu ativia lá e revertia essa sinalização positiva. Pode acontecer com esses papéis que estou mencionando? Pode acontecer. Mas se for para tentar pegar um novo movimento de subida, a minha preferência ainda é por ativos que estão dentro de um cenário de tendência de alta, que é esse que eu estou comentando. Prio 3, gráfico semanal, tendência de alta de médio prazo, gráfico mensal também em tendência de alta, topos e fundos ascendentes, mas apontando aqui para um possível início de movimento. Quando eu falo um possível início, é porque ainda falta o sinal para aumentar essa chance de, mas está com a cara de poder fazer uma correção. essa correção foi pequena, faz um movimento aqui, que eu já costumo falar que quando a correção é pequena aqui, comparado a esse movimento aqui, a tendência é que isso aqui não vá muito longe para cima. Então, baseado nisso, nesse fechamento ali dessa última semana, com queda de quase de 6%, voltando para baixo do topo anterior, oscilou abaixo dessa semana a 82,07, aumenta quem está comprado para a position trade, seria um dos sinais de saída, aumentará a probabilidade de se ter um movimento aqui para baixo, ou mesmo lateral. Então, nesse momento seria um caminho mais provável perder esses 82,07, e caminhar um pouquinho mais para baixo aí, prio 3. Mas, isso seria o mais provável. Mas e se não acontecer? Olhando para o gráfico diário, qual a alternativa aqui de buscar uma compra desse wing trade, se essa ação passar a gerar alguma sinalização de fundo aí, em cima dessa região de preço que ela está batendo. Ou seja, bateu aí, gerou um sinal de fundo, dá para se buscar a compra. Por exemplo, superou essa máxima aqui, possibilidade de compra, stop aqui, superou, reverteu, saída dessa posição comprada. E aí, isso aumentaria bastante a chance de ter algo mais para baixo. Algo parecido aconteceu com a LocalWeb, que eu vou falar ainda nesta análise, a LWCA3. BID 11 também terminou a semana ali ainda, essa aqui terminou em queda 2,36%, mas também no sentido de segue forte. O mercado caiu bastante, essa ação basicamente lá ainda fez nova máxima histórica aqui no gráfico semanal. Mas é outro ativo, assim como eu acabei de falar da Priu, que pode, perdeu a mínima dessa última semana localizada em 148,52, aumentará a probabilidade de se ter movimento para baixo, testando a média móvel exponencial de 13 períodos. E, consequentemente, isso seria um cenário mais positivo de se buscar uma compra de prazo maior em BID 11. Uma correção um pouco maior no preço ou no tempo desse movimento de subida. No gráfico diário dessa ação, está aqui, lateral. Foi aqui, rompeu ali a máxima, essas máximas aqui, e veio para baixo. Então, para entrar a compra nesse ativo, se continuar aqui de forma lateral, a possibilidade seria no rompimento de tudo aqui, ou num fechamento ali, num gráfico diário para cima dos 156,63, gerando nova máxima no quendo seguinte. Algo assim, vem aqui mais um quendo, e depois o próximo quendo vem, faz um fechamento aqui para cima, e gera nova máxima, também seria outra forma de buscar uma compra a favor da tendência de alta no papel. Seja num gráfico diário, num semanal, ou no mensal, que também mantém-se aí um movimento mais forte de subida. Embraer, semanal da Embraer, fechamento também bom, alta de 5,25%, dentro de um movimento de alta, dentro da tendência de alta de curto a médio prazo. Então, está basicamente aqui os zigue-zagues do preço aí da Embraer. nesse ponto que ela se encontra, falar assim, tem algo tão relevante, tem esse fundo aqui, não chegou a bater lá nele. Então, teria um espaço de poder ter algo mais. Dá para se ver melhor aqui, olhando para o gráfico mensal, onde ela tem uma região que ela pode ainda buscar nesse atual movimento de subida na faixa dos 13,71, sendo mais otimista, caminhar para um preço ali na faixa dos 15 reais, número redondo. Dentro desse contexto, entrada pelo semanal, depois já de um todo movimento de alta aqui, não me interessaria tanto, porque aí você fica um pouco mais próximo dos níveis de preço que eu acabei de citar e mais distante de um ponto de stop que seria para baixo ou desse gap aqui ou desse patamar aqui de fechamento. Enfim, a gente está falando ali de uma possível queda de 18%, então, em relação aos retornos favoráveis, o stop ficaria em 10,08 ou em 10,45. 10,05, deram 0,10,07 ou em 10,45. O stop aí para a entrada pelo semanal. Então, por que eu estou destacando, Embraer? Para ficar de olho no seu cenário positivo ali no semanal, ficar de olho aqui no grafo de área. Se ocorrer aqui algum sinal de fundo ascendente, possibilidade de abrir a operação de compra. E ela já iniciou uma correção dentro dessa atual tendência de alta. Fez aqui uma mini correção, faz ali, quando eu falo mini, é de não ter, a chance de não ter algo tão longo para cima na sequência. Agora sim, fazendo uma correção, uma próxima correção que pode ser mais interessante para depois de pelo menos mais uns dois quendos gerarem uma compra de fundo ascendente, superação da máxima do quendo anterior, quebrar a sequência de máximas descendentes. Tots 3, gráfico semanal, fechou mal, queda de 9,65%, só que ela chegou no nível importante de preço. Principalmente, suporte mais relevante tem 30,98. Abaixo disso, a gente vai falar em suporte mais relevante perto dos 30 reais, onde inclusive está a média móvel exponencial de 13 períodos. Nesse momento, o que seria mais negativo em termos de mudança de cenário, de quebra de expectativa de subida a favor aqui da tendência de alta de todos os prazos operacionais, onde ela fez nova máxima histórica nesse mês, lá nos 34,94, fechando o mês com alta de 10,49, é o preço retornar para baixo da mínima dessa grande semana de alta, que foi a semana responsável justamente por fazer nova máxima histórica, por sair de uma zona de indefinição aqui, por romper a última máxima histórica. Então, se ela volta para baixo desse patamar sem nem ter oscilado acima da máxima do quendo anterior, ela quebra a expectativa de subida de prazo maior. Então, aqui o 29,35 vai ser um ponto importante para esse papel. No gráfico diário, basicamente, ela já deu um sinal de perda de força da tendência, aumentando a probabilidade de queda. Podemos até falar aqui numa tendênciazinha de baixo, que está dentro de um grande movimento de subida. Logo, entrar comprando aqui um sinal de alta não interessaria tanto nesse momento, não interessaria mais o quê? Que é ativo que está alinhado para cima, o diário vem forte para baixo, batendo no nível ali de suporte, níveis de suporte, como, por exemplo, primeiramente na faixa dos 30,28, nível mais abaixo na faixa dos 29,56, ou seja, primeiro essa faixa aqui e depois essa outra região. Veio aqui nessa região, gerou sinalização de alta, traz a possibilidade de arriscar uma operação de compra e ficar de olho na média móvel de 13 períodos em termos de desafio, resistência e possível realização de lucro de uma compra de curtíssimo prazo. E LWCA3 que terminou aí a semana apresentando ali queda também, queda, assim como a TOTS3 gerou uma semana bem negativa, aqui LocalWeb também, menos 17,75%, devolvendo uma forte alta da semana passada, a perda da mínima da semana passada também traz uma expectativa aqui de correção desse forte movimento de subida, ou seja, o que deteriora a expectativa de subida no gráfico diário que já tentou gerar um fundo ascendente ali na média e foi abortado, perdeu aqui a mínima desse fundo anterior e aumentou a probabilidade de buscar os próximos níveis de suporte que estão em 27,63%, 26,47% e abaixo disso a gente vai falar em 24,52%. Com base nesse viés um pouco mais de baixo do gráfico diário, apesar da tendência de alta não ter sido revertida no curto prazo, ela só vai ser revertida se perder isso aqui, essa mínima desse fundo anterior está localizada justamente em 26,47%, se vier aqui mais para baixo para buscar alguma operação de compra mais próximo do suporte possível, assim como eu falei da TOTS 3, se for para arriscar uma compra já com um sinal ali no semanal de se ter uma movimentação para baixo em busca da média móvel de 13 períodos, o ideal é que se aproxime dessa média, está em 25,53% aqui, tem suporte de 25,55% no semanal e aqui no gráfico diário na faixa dos 24,52%, então lá naquela região dos 25,55% até o patamar de 24,52% é a faixa de preço mais elevante de suporte que pode trazer alguma sinalização aí que já não vai ter mais uma tendência de alta apoiando, teria que ser uma compra aí contra um viés de baixa que a ação vai ficar caso venha a perder esse patamar, já tem até um viés de baixa aqui apesar da tendência ser de alta o viés é de baixa apontando para o suporte aqui mais abaixo então é isso amigos muito obrigado por sua valiosa atenção nesse radar da semana tenha uma ótima semana lembre-se que vai ter mais vídeos aqui vídeo de análise completa do Ibovespa que esperar para a nossa bolsa nesse próximo mês e também vai ter o vídeo sobre o resultado da carteira perspectiva e as estatísticas dela após mais um mês aí 32 meses de história já da carteira vou falar sobre todos os detalhes dessas estatísticas e rentabilidade histórica da carteira é isso um grande abraço uma ótima semana e até mais